Representantes das universidades particulares da região se reuniram hoje para discutir o futuro da educação no Brasil. O maior desafio é manter o ensino de qualidade em meio a crise econômica no país. O encontro reuniu cerca de 70 representantes de todas as universidades da região em um hotel de Santos. A qualidade do ensino foi debatida e também a importância de manter um bom ensino em tempos de crise. Afinal, esse foi o ponto mais discutido pelo diretor executivo do SEMESP, que é o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior. Todos tinham feito um planejamento para um investimento de uma ordem e hoje eles têm que repensar esse investimento de uma ordem três vezes menor, que é o impacto das mudanças, principalmente do FIES. E isso complica, porque você dentro desse investimento é sempre pensando na qualidade. Então, na contratação de professores, de elaboração de projetos inovadores, de acervos bibliográficos, bibliotecas, laboratórios. Com essas mudanças todas que nós estamos convivendo, na realidade, acho que nós temos que fazer um planejamento de estratégia a curtíssimo prazo. Até para que projetemos uma situação futura para, de alguma forma, termos resultados para as instituições. A reunião também traçou os cursos mais procurados em todo o país. Entre as mulheres estão pedagogia, administração, direito, entre os homens, direito, administração e engenharia civil. A boa notícia é que a Baixada Santista teve um crescimento expressivo no número de matrículas em todo o estado. Nos cursos presenciais de graduação, nós tivemos um crescimento maior que o restante do estado e do Brasil. Aqui um dado de 5,6% de crescimento, enquanto no resto do estado, 4%. É um dado importante que denota aqui a nossa região como um dos maiores polos de ensino superior do estado. As mudanças no FIES, que é o financiamento estudantil proporcionado pelo governo federal, também foram discutidas. As novas regras do FIES dificultam para o estudante, porque primeiro exigem que ele tenha 450 pontos no Enem. Isso vai restringir, e é algo que as instituições particulares vão fazer, então, pressões junto ao governo, para que tente modificar essas regras para poder beneficiar a grande quantidade de alunos que precisam do ensino particular e vêm das camadas mais pobres da população. A expectativa é que o encontro não termine aqui. Visitas às outras regiões estão programadas. A gente tem encontros em todas as regiões do estado, assim como esse, para poder capacitar, instrumentalizar e discutir os grandes problemas e as grandes soluções para o setor com as instituições regionalmente e também de outros temas e outros assuntos mais para frente, no segundo semestre. A gente, com certeza, vai estar voltando aqui para a região da Baixada Santista também.